Oi meu povo, olha o eco, olha isso aqui puro, tem novidade. Galera, no vídeo de hoje, gente, vocês estão preparados? Sim, gente, me mudei, olha, casa vazia, vazia, quem diria que essa casa estava vazia? Tantos vídeos que eu gravei nessa cozinha, quem lembra os vídeos? Muito vídeo, muito vídeo nessa sala, como o meu estúdio era aqui também, lá em cima. Mas hoje eu vou mostrar aqui, tipo, gravando o último vídeo nessa casa, me despedindo nela com vocês, eu vou mostrar ela toda a vocês agora, esses imóveis, ó, vazio, teve muito vídeo aqui nesse quintal também, mas eu já me mudei, a outra casa já está toda mobiliada, eu vou sair de afastar, né? Eu vim aqui só para gravar esse vídeo mesmo, e eu vou entregar a chave, porque a próxima casa também é alugada, gente, além de servir para trazer mais conteúdo para vocês, eu vou, é, é, para uma nova casa, ela é bem maior do que essa, ou bem, gente, é três vezes maior do que essa, é grandona, cozinha grandona, vocês vão amar o vídeo, eu vou gravar, ó, depois desse, sai mais um vídeo, que vai ser um vídeo de mudanças, que vai ter muita mudança aqui no canal também, e depois o tour pela nova casa, depois vai ter muito vídeo, muito vídeo legal, entende? Então deixa logo seu joinha, se inscreve aqui no canal para ajudar pra caramba, e compartilhe o canal para todos os seus amigos, e olha aqui, links na descrição, a descrição é cheia de super, eu estou passando o carro, quem lembra o sufoco com esse carro? Você lembra? Eu estou cheia de espinha, gente. Agora eu vou virar, que eu moro para mostrar a casa para vocês, eu já posso mostrar a casa. Porque eu não moro mais aqui, então eu posso mostrar a casa toda. Aqui é o quintal, era metade de piso, metade lá, quem lembra os vídeos ali, ficava o meu jardim, que meu jardim, gente, tá lindo, o meu jardim, tá lindo, vocês vão amar, prepara que eu tenho muito vídeo. Aqui é o quintal, lavanderia, tudo bonitinho, armário, beleza, aqui é o quintal, grade, aqui é o bico, biquinho, quem lembra o vídeo aqui nesse bico, nesse bico, vídeo de desafio, na outra casa, gente, então é uma mini garagem com o meu irmão, gente, eu estou contando muito, olha a outra casa, duas cozinhas, gente, vocês vão adorar, eu vou amar. Aqui é a cozinha, era básica, é menor, a daqui é pequena, mas a daqui é bem maior, tem o balcão, as coisas de baixo, lá que é o banheiro, a lojinha, aqui é a sala, né, sala onde era o meu estúdio, aqui ficava o painel, aqui ficava o sofá, o banheiro, a gente lavava a casa toda, gente, pra entregar tudo bonitinho, né, gente, eu não tô gravando com a câmera, a escada, eu vou mostrar pra vocês lá em cima, gente, eu vou botar a casa bem melhor, a varanda, que eu gravei muito vídeo aqui, que vocês vão amar, bora subir, gente, as janelas, ó, gente, a zoada, eu não dei, mas tem resumitinho, a zoada, porque era muito zoada pra gravar, não só cadiz, né, e eu vou sentir falta desses quartos, e dessa parede aqui, que evita sono, janela, nossa área secreta, que lembra os vídeos da área secreta, vai ter alta casa, não tem área secreta, né, tem 5 horas, não tem alta casa, não se somar, é perto da daqui, um pouco, um pouco, mais ou menos, tô ansioso pra próxima casa, retorno, aqui é meu parto com meu irmão, que lembra, muito vídeo eu gravei aqui, gente, tô muito feliz, porque é minha próxima casa, vocês não tem noção da minha próxima casa, vocês vão adorar em outra próxima casa, aí vai passar por uma reforma e eu gravo vídeo de reforma, beleza? Então já voltaram. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse momento que eu tive, meu último vídeo nessa casa, desse esse, o meu era zoado, que aqui faz muita zoada, vai ser que vocês tenham gostado dessa fase, vamos começar outra fase na minha vida, no canal, com tudo, pra você amar, lá vai ter muito conteúdo com minha prima, comigo, com todo mundo, beleza? Então, tchau, até o próximo vídeo, na outra casa, último vídeo dessa casa, porque, gente, eu já me mudei de uma casa, que lembra, minha última antiga casa, que eu gravei pra vocês, tem bastante vídeo aqui no canal, essa e agora a outra, que vai ter um milhão de vídeos. Então, tchau! Espero que vocês tenham gostado dessa casa, beleza? Tchau!